Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o andamento do seu trabalho aqui no Monographes. Estamos verificando de forma pontual a introdução e o resumo. É muito importante esses dois capítulos, eles são capítulos extremamente importantes, porque eles apresentam o delineamento da sua pesquisa, ou seja, problemas, objetivos, justificativa. Então, esses elementos precisam estar muito alinhados entre eles, como também as informações apresentadas na introdução precisam estar muito bem conectadas às informações apresentadas no resumo. Então, são dois capítulos que merecem essa atenção especial. Eu vou clicar aqui no Assistente de Blocos para a gente entrar na sua introdução e eu te adianto que você está indo muito bem. Eu gostei da forma como você foi escrevendo a introdução, seguiu as orientações aqui do Assistente de Blocos para escrever cada bloquinho do seu capítulo. Isso é muito bom. O que eu vou pontuar é algo importante, né? E, assim, é algo que vai acrescentar ainda mais melhorias, vai acrescentar mais qualidade à sua escrita, tá? Então, o que eu observei foi nesse bloco do objetivo da pesquisa. Nesse bloco, a explicação, o Assistente de Blocos pede para você apresentar tanto o objetivo geral quanto os específicos. E você faz isso muito bem. Você traz aqui o objetivo específico, né? Você disse que o objetivo desse trabalho é analisar como a estratégia da brand persona. Me perdoe se não for assim de se pronunciar a palavra, mas, enfim. Persona utilizada pela influenciadora digital Nat impacta na construção da imagem da marca Natura no Twitter e na interação dos seguidores da marca. Aí, para isso, será necessário investigar a forma como a brand persona da Nat se conecta com os valores da Natura, bem como a maneira como ela utiliza o Twitter para promover a marca e interagir com os seguidores. Esse primeiro objetivo específico aqui ficou bem claro para a gente pelo verbo, né? O verbo no infinitivo. Investigar. Já aqui, não ficou muito claro para a gente qual o verbo. Bem como a maneira como ela utiliza o Twitter para promover a marca. Então, bem como investigar, bem como analisar, bem como... Enfim, tem que ter um verbo aqui no infinitivo, né? Bem como investigar a maneira como ela utiliza, bem como analisar a maneira como ela utiliza. Eu acho que analisar não porque você já utilizou aqui. Investigar também não porque já utilizou aqui. Então, tem que... Pense em um verbo para colocar aqui, tá? É um ajuste importante. Agora, eu vou copiar aqui os seus objetivos específicos e vou colocar aqui nesse bloquinho de notas para a gente... A gente vai fazer uma análise, tá? Então, esses são os seus objetivos específicos que foram apresentados na introdução, tá? Por que eu vou colocar aqui? Porque a gente vai analisar com o que você apresentou no resumo. A gente vai olhar se está alinhadinho com o que você apresentou no resumo. Então, vamos aqui no assistente de blocos e aqui nos específicos. O objetivo geral, já analisei, já observei que está alinhado com o objetivo geral que foi apresentado na introdução. Então, vamos verificar aqui os objetivos específicos do resumo, tá? Aqui, você trouxe como informações são identificados os principais elementos da estratégia da Brand Persona utilizada pela influenciadora digital Nat no Twitter da marca Natura, verificando como essa estratégia se alinha com a identidade da marca. Além disso, serão avaliados o impacto da estratégia da Brand Persona da influenciadora digital Nat na construção da imagem da marca Natura no Twitter e como essa estratégia contribui para o engajamento dos seguidores da marca. Por fim, serão apresentados sugestões para melhorar a estratégia da Brand Persona da influenciadora digital Nat e da marca Natura no Twitter. Você traz informações aqui, mas essas informações não ficam nitidamente claras no que tange aos objetivos específicos. Como assim, professora? Olha, os objetivos específicos, eles têm que ser apresentados com o verbo no infinitivo. Vamos ao exemplo. Alguns dos passos calgados para chegar lá, ou seja, para chegar no objetivo geral, foram identificar quais recursos tecnológicos disponíveis no dispositivo tablet podem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Olha um objetivo específico aí. Então, o orientador, quando ele lê aqui, ele vai identificar o objetivo específico pelo verbo no infinitivo. Olha o outro. Bem como identificar os impactos da globalização na educação. Olha o outro. Levantar os desafios que se impõem à educação superior no século XXI. Então, você com certeza consegue identificar aqui os objetivos específicos pelo verbo, pelo verbo no infinitivo, já que a gente não consegue. Serão identificados os principais elementos da estratégia, verificando como... Além disso, serão avaliados o impacto da estratégia na construção da imagem. Por fim, serão apresentados sugestões. Então, por fim, apresentar sugestões para melhorar a estratégia da brand persona. Então, veja só. Tem que... Esses verbos... Uma sugestão é... Serão apresentados. Apresentar sugestões. Então, aqui você colocaria o verbo no infinitivo. Então, fique atento a isso porque é importante. Eu vou copiar aqui também. Esses são os objetivos específicos do resumo. Então, eu vou colocar aqui porque a gente vai fazer uma comparação. Por isso que eu coloquei aqui. Olha, você precisa ter um olhar atento para os específicos que forem mencionados na introdução, eles precisam ser os mesmos mencionados no resumo. Ou vice-versa. Por exemplo, os que forem mencionados no resumo precisam ser os mesmos da introdução. Os mesmos da introdução precisam ser os mesmos do resumo. Esse é um alinhamento. É o alinhamento tão exigido pelos orientadores nos trabalhos científicos. Tem que ter essa coerência. Então, quando você coloca aqui. Investigar a forma como a brand persona da Nath se conecta com os valores da Natura. Naturalmente, eu fiz a análise se esse objetivo está aqui. Então, vamos olhar. Vamos analisar. Investigar a forma como a brand persona da Nath se conecta com os valores da Natura. Aí você diz assim, aqui, né? Os principais elementos... Identificar os principais elementos da estratégia da brand persona utilizada pela influenciadora digital. Então, não é. Não é. Avaliar... Aí serão avaliados, né? Aí você coloca avaliar o impacto da estratégia da brand persona da influenciadora digital Nat na construção da imagem da marca Natura. Então, é como... É como... É o impacto dessa estratégia na construção da imagem. Não é a mesma coisa. Como essa estratégia... Então, aí aqui, analisar como essa estratégia contribui para o engajamento dos seguidores da marca. Apresentar sugestões para melhorar a estratégia da grande persona, da influenciadora digital Nat e da marca Natura no Twitter. Não é a mesma coisa, né? Investigar a forma como a brand persona se conecta com os valores da Natura. Veja, aqui a gente nem encontra essa palavra valores. Você diz aqui, utilizada pela influenciadora digital Nat no Twitter, da marca. Verificando como essa estratégia se alinha com a identidade da marca. Além disso, serão avaliados os impactos da estratégia da grande persona da influenciadora digital Nat na construção da imagem da marca. Aí, como contribui para o engajamento dos seguidores. Mas a questão de valores, né? Não tem. Por fim, serão avaliados as sugestões para melhorar a estratégia da grande persona. Enfim, então veja, há um cuidado a ser tomado com essas informações, né? Então, precisa se analisar. Olha, bem como a maneira como ela utiliza o Twitter para promover a marca, interagir com os seguidores. Olha, aqui você diz assim, avaliar o impacto da estratégia da grande persona na construção da imagem da marca no Twitter. É diferente, né? É diferente de analisar a maneira como ela utiliza o Twitter para promover a marca, né? Interagir, não é a mesma coisa de analisar, né? Não é a mesma coisa de avaliar o impacto da estratégia da grande persona na construção da imagem da marca no Twitter. Então, precisa ser... É, precisa alinhar esses elementos, tá? Você precisa, de fato, definir quais são os seus objetivos específicos. São esses, se sim, então você precisa, o que você precisa fazer? Você precisa alinhar o verbo, identificar os principais elementos, né? Serão identificados, aí você troca por identificar os principais elementos. É, verificando, verificar como essa estratégia serão avaliados, avaliar o impacto, tá? Vai fazer nessa organização, serão apresentados, apresentar sugestões. E aí, se sim, se são esses os seus objetivos específicos, leve-os para o bloquinho de objetivos da introdução. Organize eles aqui no resumo, como eu mencionei o verbo, organize direitinho, copie e leve eles para o bloquinho de objetivos da introdução, tá certo? Que é esse aqui, olha, como eu já mencionei, né? Como eu já apresentei, é esse aqui, do objetivo da pesquisa. Então, essa é a primeira observação a ser tomada. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, nós estamos aqui disponíveis para conversar com você, para te auxiliar. Boa noite, bons estudos. Boa noite, bons estudos. Boa noite, bons estudos.